O governo federal prepara a entrega de ajuda humanitária na fronteira entre Brasil e Venezuela. Proposta da nova lei da Previdência prevê percentual menor de contribuição para 20 milhões de trabalhadores. Um alerta para quem vai viajar no carnaval. É hora da prevenção contra a febre amarela. Vacinas estão disponíveis em postos de saúde de todo o país. Prévia da inflação registra menor índice desde o início do plano real. Transportes e vestuário puxam índice para baixo e registram deflação de janeiro para fevereiro. 82 milhões de reais vão ser investidos para levar água a 400 mil pernambucanos. Construção da Adutora do Agreste é parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. Mesmo com a decisão do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de fechar a fronteira com o Brasil, está mantida a ajuda humanitária do governo brasileiro ao país vizinho, com o envio de remédios e alimentos. A afirmação foi dada há pouco pelo porta-voz da presidência. A repórter Daniele Popov tem as informações ao vivo. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o porta-voz da presidência da República, Otávio do Rego Barros, ele afirmou que a ajuda humanitária do Brasil à Venezuela continua por meio da operação acolhida ali na fronteira com o país vizinho. Essa operação que já atua no local por pelo menos um ano, o cronograma de oferta de alimentos e remédios também está mantido. A partir do dia 23 de fevereiro, esses produtos estarão disponíveis para o povo venezuelano. Segundo o Rego Barros, tropas brasileiras permanecem em operação. Ele afirmou que a situação na cidade de Pacaraima, que faz fronteira com o país vizinho, é de normalidade. Rego Barros afirmou ainda que a fronteira está aberta e com fluxo normal. Os alimentos e medicamentos vão ser recolhidos de cidades brasileiras e enviados a Roraima por meio da Força Aérea Brasileira. São mais de 20 toneladas de leite e 500 kits de primeiros socorros. O porta-voz disse que os deslocamentos dos caminhões brasileiros serão feitos com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, mas que o recolhimento dos produtos deve ser feito por caminhões venezuelanos. O porta-voz informou ainda que o vice-presidente da República, Milton Mourão, ele vai participar, vai representar o Brasil na reunião do Grupo de Lima na próxima segunda-feira. Esse grupo é formado por 14 países latino-americanos, mas o Canadá foi formado em 2017 pelo Peru para denunciar a ruptura da democracia na Venezuela. Alessandra, eu volto com você. Muito obrigada, Daniela, e pelas informações um bom trabalho para você. Reduzir a desigualdade no país e acabar com os privilégios. Com a nova Previdência, o governo quer garantir um sistema mais justo e equilibrar as contas públicas. E o mercado financeiro aposta na retomada do crescimento com a nova proposta. A nova Previdência contou com sugestões desse professor de economia da Universidade de São Paulo. A proposta do governo deve economizar 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos e acaba com distorções do sistema. Paulo Taffner apoia o novo modelo apresentado ao Congresso Nacional. Tratou de forma abrangente de todos os benefícios. Definiu idades mínimas de aposentadoria, que é um requisito importante para reduzir a desigualdade no Brasil, porque hoje pobre se aposenta velho e rico se aposenta cedo. Então, reduziu essa disparidade escandalosa do nosso sistema. E ela definiu também uma transição curta, que dá potência fiscal. De modo que traga as contas públicas para uma dinâmica mais sustentável e, portanto, põe o país em uma rota de crescimento. Uma das principais mudanças é a criação de novas faixas de contribuição, dependendo da renda do trabalhador. Quem ganha um salário mínimo, por exemplo, terá alíquota reduzida de 8% para 7,5%. Já para quem ganha acima do teto da Previdência, ou seja, R$ 5.839,45, a alíquota será de 11,68%. No caso de servidores públicos, ela pode chegar a 16,79%. Todo mundo produz um déficit. O que significa o déficit? A soma do que eu contribuo é menos do que a soma do que eu recebo. Então, abre um passivo. Isso tem que ser pago pela sociedade. Ora, esse déficit, quando o trabalhador ganha muito pouco, é um déficit minúsculo. À medida que esse trabalhador ganha mais, esse déficit vai aumentando. Então, é justo que aqueles que produzem mais déficit, déficit, ou seja, a diferença maior entre o que eles recebem e o que eles contribuem, eles paguem um pouco mais. Um terço dos trabalhadores ganham um salário mínimo. Pois, muito bem, esses trabalhadores terão alíquota reduzida um pouquinho. Em compensação, aqueles que vão ganhando mais ao longo da vida, aqueles que já ganham mais hoje, eles terão uma contribuição um pouco maior. De modo a equilibrar um pouco, não vai resolver, mas equilibrar um pouco mais, esse descasamento entre os passivos segundo a renda de cada trabalhador. A proposta da nova Previdência foi bem aceita pelos operadores do mercado financeiro. A reforma é vista como essencial para o governo atacar o problema fiscal e voltar a arrecadar mais do que gasta. Uma medida que poderia trazer novos investimentos para o país. Nesse cenário, eu acredito que a gente receberia fluxos de investimento suficiente para beneficiar uma série de coisas, não só mercado financeiro, em termos de taxa de câmbio, bolsa, em termos de preço, mas também de investimento mesmo, propiciando um crescimento maior e uma visibilidade maior do Brasil para o resto do mundo também. Atualmente, o Brasil gasta cerca de 14% do PIB, a soma de tudo que é produzido no país, com Previdência. Se nada for feito, esse número tende a crescer. A aprovação da reforma pelo Congresso Nacional poderia mudar esse quadro, explica essa economista que trabalha no mercado financeiro. 1,1 trilhão de economia em 10 anos, que é o estimado pela proposta anunciada ontem, é bastante importante. Certamente, esse valor é compatível para uma reversão da trajetória da dívida bruta, do crescimento da dívida bruta. Então, é isso que o governo e, obviamente, o mercado está esperando também, porque a gente tem um problema sério de fiscal. Quando a gente olha hoje os fundamentos brasileiros, os fundamentos macroeconômicos, a gente tem inflação controlada, juros baixos, contas externas indo muito bem, só que a gente tem um problema sério fiscal. Levar água a 400 mil pernambucanos. Para isso, o governo anunciou a liberação de 82 milhões de reais para a construção da adutora do Agreste, que é parte do Eixo Leste das Obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco. O anúncio foi feito no Facebook pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro destacou a ação e que o Nordeste é uma prioridade do governo federal. A adutora do Agreste está na fase de pré-operação e faz parte do Eixo Leste, que já garante o abastecimento regular de água a um milhão de pernambucanos e paraibanos. O Eixo Leste está com 97% das obras concluídas. Já o outro eixo de transferência de água, o Norte, também está em fase final, com esforços mais concentrados na recuperação do Dique de Negreiros. A expectativa é de que o Dique esteja pronto até o final de maio. Assim, as estações vão bombear as águas do Velho Chico em direção ao Ceará. O número de visitantes nos parques nacionais brasileiros bateu um novo recorde. De 2017 para 2018, houve um aumento de mais de um milhão e meio de visitantes, o que representa crescimento de mais de 6%. Confira na reportagem de Maurício de Almeida. Buscar o contato com a natureza é uma atividade que atrai cada vez mais pessoas. Tanto que no ano passado, o número de visitantes nos parques nacionais brasileiros bateu um recorde. Eles receberam 12 milhões e 400 mil pessoas, o que representou um aumento de 6,15% em comparação com 2017. Com essa grande quantidade de turistas aqui ao meu redor, já dá para perceber que eu estou no local que aparece em primeiro lugar na lista. É o Parque Nacional da Tijuca, que fica no Rio de Janeiro. E o motivo para essa colocação está bem ali atrás. É o Monumento do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, que fica na área do parque. A estátua do Cristo Redentor fica no alto do Morro do Corcovado, uma das diversas montanhas do Parque da Tijuca. Lá de cima, o visual da cidade do Rio é privilegiado. No mesmo parque, também fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo. Atrações que no ano passado foram visitadas por cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas. Turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. É bastante emocionante, é uma emoção ímpar. Eu que venho de uma área extensa, que é a Floresta Amazônica, eu sou do Acre, eu estou com a minha família aqui já pela terceira vez, e estão todos emocionados. Está muito legal conhecer o Cristo pessoalmente. Olha, é mágico, é incrível vir aqui. Primeira vez, eu estou amando muito. Essa conexão entre a natureza e a arquitetura é muito bonita. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, foi o segundo que recebeu mais visitantes. Um milhão, oitocentos e noventa mil. Com 185 mil hectares de floresta, o parque é considerado patrimônio mundial pela Unesco. No parque, ficam as cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza. São 275 quedas d'água, com cerca de 80 metros de altura. Para o ICMBio, órgão do governo federal, que é responsável pelos parques, o crescimento do interesse pelo ecoturismo ajudou a aumentar o número de visitantes. A tendência de aumento da busca por atividade de turismo em ambiente natural é global. Os dados da Organização Mundial do Turismo indicam que essa modalidade do turismo cresce entre 15% a 20% ao ano no mundo. É o segmento do turismo que mais cresce no mundo. E no Brasil é igual. Para os próximos anos, a expectativa é de quebrar outros recordes. Principalmente por causa das parcerias público-privadas, que vão melhorar as estruturas dos parques. No Parque Nacional de Itatiaia, por exemplo, que fica na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, uma nova concessão foi assinada recentemente e vai permitir investimentos de 17 milhões de reais. As concessões nos ajudam a atender essa demanda crescente. Se fosse depender só dos investimentos públicos, para que a gente pudesse estruturar os parques nacionais e outras unidades de conservação para receber esses visitantes, a gente ia estar muito atrás da demanda. A gente não teria como fazer, preparar as unidades para receber. E é nesse momento que o parceiro privado, o concessionário, nos ajuda. Quem mora ou vai viajar para o sul e o sudeste do país e não tem ainda imunização contra a febre amarela, deve tomar a vacina. O motivo é porque atualmente há registro de circulação do vírus nessas regiões. A vacina deve ser tomada até 10 dias antes da viagem. Se a população não vai ao posto de saúde, o posto de saúde vai até a população. Quem passa por essa estação de trem em São Paulo pode se vacinar contra a febre amarela. Pelas recomendações que falam, dos problemas que ela pode trazer, então eu prefiro prevenir. São 46 ações como essa só na cidade de São Paulo. O município tem uma cobertura vacinal contra a febre amarela de 77% da população. Mas a meta do Ministério da Saúde é chegar a 95%. E essa situação se repete em todos os estados das regiões, sul e sudeste. Por isso a intenção é aumentar a cobertura da imunização. Principalmente nessa época que antecede o carnaval, quando muita gente viaja. A vacina precisa de 10 dias para começar a fazer efeito. O homem acaba contraindo a febre amarela acidentalmente. Ou seja, ou porque viaja para a área de mata ou porque mora nessa região. Como no estado de São Paulo hoje tem alguns lugares que a febre amarela está circulando, e a preocupação é justamente essa, que nesses lugares onde há circulação da febre amarela, que as pessoas viajam para lá vacinadas. A vacina faz parte do calendário de imunização do Sistema Único de Saúde e está disponível gratuitamente em postos de saúde de todo o país para adultos e crianças a partir de nove meses de idade. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 50 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinadas no sul e no sudeste do país. Essas regiões ingressaram no mapa da vacinação no ano passado depois de registrarem casos da doença. Para se precaver contra o mosquito, que essa doença ninguém merece. Toma a vacina mesmo. Tome, gente, que acho que não é brincadeira mesmo não. Hugo vai viajar para o litoral paulista no carnaval. A área é considerada endêmica. Agora, com a vacina contra a febre amarela, ele ficou mais tranquilo. Posso curtir de boa, não fico muito preocupado. Vem notícia no jornal que gente morreu, aí não fica, tipo, fica com medo, né? Agora já tomei e estou mais preocupado. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Acompanhe agora a entrevista feita pela NBR com o secretário da Previdência, Rogério Marinho. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto